O homem que mordeu o cão Vamos a isso Tipo deste episódio, criaturas mágicas e monstros Bem apelativo, hein? Ontem fui a Montemoro Novo e os meus olhos foram brindados por um dos mais delirantes cartazes de campanha para as autárquicas que eu já vi O slogan de campanha era Xissa porra que é demais! Eu adoro campanhas para as autárquicas porque são sempre meio delirantes E o que eu acho que se passa é que ao contrário das eleições legislativas e presidenciais Há outra proximidade entre os candidatos e os eleitores, não é? Eles conhecem-se todas as pessoas nos sítios, conhecem-se Há outra confiança na comunicação entre candidatos e o povo Não é preciso tanta pose E eu adorava ter visto mais cartazes, mas só vi este Xissa porra que é demais! Pus no Instagram Eu espero que as pessoas não estejam a pensar que estou a fazer campanha por alguém Eu não conheço os candidatos a Montemoro Novo, não faço ideia Se esta pessoa que usa este slogan é um tipo decente ou um sociopata E se são questões lá da zona, eu já tenho os meus próprios candidatos na minha zona Mas isto acaba por servir de preâmbulo a uma notícia sobre política local na Irlanda Porque na Irlanda discute-se política local a outro nível Parece que há um buraco enorme numa estrada em Cary, no sudoeste da Irlanda Na estrada N22, para as pessoas que querem tomar nota no GPS É um buraco que já foi tapado e que voltou a abrir-se Voltou a abrir-se depois de terem sido gastos 40 mil euros A fechar o referido do buraco E o caso tem sido discutido no Parlamento Irlandês Mas a melhor contribuição para o debate vem de um deputado independente Chamado Danny Hillary Ray Ele tem levado este assunto muito a sério E recentemente apresentou um relatório fascinante sobre este buraco na estrada Onde diz, e passo a citar Naquela área há uma presença forte de castelos de fadas Eu adoro discussão política a este nível E ele diz Creio que isto está ligado Alguém se meteu com elas em tempos e agora temos este azar E ele está a falar a sério Ele trouxe as fadas para o Parlamento Para a discussão política E não pretendia fazer uma metáfora nem nada do género E ainda disse mais Ele disse, existem coisas nestes lugares nas quais não devemos tocar Se alguém me dissesse para eu ir demolir um castelo de fadas Eu preferia passar fome primeiro Eu acho isto maravilhoso Os outros deputados devem ter olhado para ele a pensar Coitadinho Bom, mas isto já não é de hoje Em 2007, a quando da primeira vez que se abriu um buraco naquela estrada Há relatórios que dizem que este deputado já na altura Na altura era vereador daquela zona E terá dito numa reunião formal lá da Câmara do Sítio Isto é trabalho de fadas Para dizer que é uma opção que este homem tem desde há muitos anos Eu tenho que dizer que eu estou com este homem Primeiro, eu adoro o faltório irlandês Se há lugar onde podem existir fadas e criaturas africanas na Irlanda E depois a realidade consegue ser uma estucha E debater fadas no Parlamento Eu acho que é encantador, acho que é bonito A explicação real é muito maçadora De acordo com as autoridades das cidades locais É um problema geotécnico do subsolo Há fadas, eu prefiro fadas Este deputado já se tem metido em controvérsias E compreende-se, fadas a fazer buracos nas estradas parece-me giro O problema é que ele tem dito coisas do género O aquecimento global não existe E os seres humanos não têm de ser culpabilizados Nem de se preocupar com poluição Claro Porque é Deus que controla o tempo E nós não temos nada a ver com isso Oh meu Deus Bom, continuando no domínio dos mitos e lendas Na América, em McDowell County, na Carolina do Norte Aconteceu algo que já há muito tempo não acontecia Alguém viu o Bigfoot? Não sei se já a viste alguma vez Eu nunca vi o Bigfoot Acho que ele não anda por Cabo de Portugal Mas há tempos que o Bigfoot não aparecia Está com ótimo aspecto Um bocadinho mais velho, mas está ótimo Claramente ginásio Realmente já fez ali uma operação qualquer Mas aparentemente o Bigfoot terá sido visto por um homem Que passeava ao seu cão E o homem em questão terá dito várias vezes ao cão Para não ir lá cheirar nem ladrar E este testemunho levou a polícia local A emitir um comunicado maravilhoso Onde diz Se vir o Bigfoot, por favor não dispara contra ele Pois o mais certo é que vai atingir uma pessoa divertida E bem intencionada Soando por baixo de um fato de gorila Nem mais O que é feito de ti, macaca Adriano? Saudades Bom, e vou terminar com uma notícia inovadora sobre educação No nosso tempo não era assim Eu pelo menos nunca apanhei professores assim O que se passa é que na Universidade da Geórgia Um professor mostrou-se sinceramente preocupado Com os níveis de stress dos alunos hoje em dia E então estão aqui as regras que ele estabeleceu para as aulas Para já os exames podem ser feitos com tudo ao pé Cábulas, livros, computadores, internet Pode ser lá tudo Pode ser lá tudo É podes consultar à vontade Se os alunos se sentirem demasiado estressados com as notas reais que tiveram De acordo com este professor eles podem escolher as suas próprias notas E o professor altera Ah, isto é fantástico Oi Você teve nove Mas eu queria quatorze Está bom Pode ser Eu só pede que os alunos usem estas benesses de maneira responsável Claro E esta notícia junta-se Outra que diz que há universidades na América Estão preocupadas com o stress dos gaiatos Que têm massagens Massagens nas escolas e universidades Acumuntura e terapia com cachorros Isso aí eu não acho mal Eu sou adepto de terapia com cachorros Porque são muito fofinhos Mas a grande questão é Que seres humanos estão a ser criados nestas universidades Escolhas as tuas próprias notas enquanto és massajado, jovem Oh meu Deus Eu acho que não é uma receita para o relaxamento É uma receita para criar monstros Eu acho que no futuro vão ser todos trampos Todos trampos Trampos eram bar Eu não sei, não tenho vida noturna há 20 anos Marco, vais de férias, eu também Portanto, em que dia faltas? Um dia Não sei, quando tudo isto recomeçar Nós agora vamos entrar literalmente na silly season, não é? É verdade Porque acontece muito pouco assim no país As pessoas estão muito desligadas E portanto Férias, praias, sal Sim, sim, sim Dia que beija na próxima semana, não é? É verdade Vai aqui aguentar E vai fazer belíssimas emissões Claro que sim, conhecemos Falando sozinho com ele próprio E em princípio voltas talvez dia 28? É que abaixo de ser, sim É que abaixo Quando toda a gente voltar Vai haver uma reunião E aí E aí E aí O que é isso?